Mulher Mercenária Estou indignado com essa mulher Eu tenho tanto amor pra dar pra ela Ela não quer e ela não quer Romântico pra ela é coisa do passado Negócio dela é grana, carro importado, luxo Já sei o que fazer com essa mulher bandida Vou arrumar um carro emprestado com o patrão Com meu patrão Pedir adiantado a minha quinzena Falar pra ela que eu ganhei na Mega Sena Vou levar ela pro motel mais caro da cidade Quando ela descobrir Vai chorar e eu vou rir Da cara dela por acreditar que eu era um cara milionário Ela vai aprender a não se envolver Com qualquer um que chega bem vestido assim com carro importado Mulher Mercenária Oh Mulher Mercenária Ontem eu estava a pé e ela nem me olhou Mulher Mercenária Oh Mulher Mercenária Achou que eu estava rico E se entregou Alô meu amigo Joel Vem cantar pra todas as mulheres mercenárias do Brasil É isso aí Alex Vamos cantar pra elas então Isso é banda legal Estou indignado com o meu amor